A gente fala agora sobre educação porque as crianças matriculadas no Centro de Educação Infantil passam a contar com mais proteção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Repelentes foram adquiridos pela Prefeitura de Três Lagoas e já estão sendo distribuídos nas unidades. A reportagem é do Isael Espino. Em uma ação inédita e de enfrentamento ao combate ao mosquito Aedes aegypti, que a Prefeitura de Três Lagoas adquiriu mais de 3 mil repelentes para os Centros de Educação Infantil do município. A inclusão de repelentes no projeto da Rede Municipal de Ensino, em parceria com a Secretaria de Saúde, tem por objetivo promover a prevenção e proteger as crianças de doenças provocadas pelo mosquito, como a dengue. A secretária de Educação, Ângela Brito, explica como a ação ocorrerá na prática. Isso tem feito uma diferença, porque você sabe que a maioria dos nossos Centros de Educação Infantil ficam na periferia, e aí com essa chuva, muito pernilongo também, o mosquito da dengue que está aí nesse meio. Então, foi muito bem recebido pelas gestoras, pelos pais, mas o que a gente quer é ter a criança como prioridade e saudável nos nossos Centros de Educação Infantil. De acordo com o último boletim divulgado pelo Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, em Três Lagoas já foram notificados 1.113 casos de dengue entre janeiro e abril deste ano. Deste total, 73 moradores foram confirmados com a doença. Outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti é a chikungunya. 16 casos foram confirmados neste ano. Todos os Centros de Educação Infantil de Três Lagoas receberam o repelente, que são passados nas crianças durante o horário de aula. Além do repelente, essas crianças também recebem educação de enfrentamento à dengue. Tudo o que a criança aprende dentro da sala de aula e repassa em casa. Tá duvidando? Veja o depoimento dessa galerinha. Eu aprendi sobre, eu falei pra minha mãe, mãe, não deixa a água parada porque o mosquito pica. Falei pra minha mãe tirar a água fora, chega de drink. Eu aprendi não deixar a água parada e tomar. Não deixa a água parada. E ela não deixa. O combate contra o mosquito Aedes é de todos e começa desde pequeno. No Centro de Educação Infantil Jardim das Acácias, todas as crianças recebem orientação de forma lúdica, mas eficaz no combate ao mosquito. Como pontua a diretora Marcelina Ferreira. Sim, com certeza. É um assunto que está bem em alta. Recentemente, principalmente aqui na nossa cidade, temos vários casos de dengue. Nós temos feito essa conscientização com as nossas crianças. Conscientizando as nossas crianças, nós conscientizamos também a nossa comunidade e as nossas famílias. Então, as professoras estão desenvolvendo projeto relacionado à dengue. Nós também tivemos uma parceria com a saúde, que eles vieram aqui, fizeram uma campanha, tiveram palestras, contação de história com fantoches, tudo realmente adaptado para a faixa etária das nossas crianças. E eles amaram, participam bastante e levam para casa. Principalmente porque quando a gente questiona eles, a questão eles falam, ah, o tia lá em casa tinha uma água parada e eu já falei para a minha mãe. Então, assim, eles realmente se empoderam desse assunto e tomam para si essa conscientização. e levam para a nossa comunidade. É de responsabilidade de cada pessoa ações simples, como eliminar copinhos plásticos, tampas de refrigerantes e sacos abertos que possam acumular água. E neste cenário, as crianças são as principais conscientizadoras. As nossas crianças são as nossas maiores conscientizadoras lá fora, né? O que a gente não consegue atingir daqui de dentro, eles atingem para nós lá fora. E se você ainda não se conscientizou que o combate à dengue, fique atento ao recado. Tchau! Tchau! Amém.